Olá, amiga Tati, boa tarde. Eu não disse que eu ia pedir para o chefe deixar eu vir fofocar mais vezes? Então ele deixou. Sendo assim, eu estou passando para dizer que hoje, 26 de abril, é a grande final do Big Brother Brasil 2022. E aí, quem você acha que leva um milhão e meio para casa? Arthur, Paulo André ou Douglas? É, confesso que será uma final difícil, viu? Porque os brothers jogaram muito nesses 100 dias de programa. Eu passo por aqui novamente para a gente comentar sobre o grande vencedor. Beijo, tchau, tchau.